Música Este programa é livre para todos os públicos Canção nova, Sorrindo pra Vida 7 horas e 59 minutos, horário oficial de Brasília Gosto de falar antes das 8, né? Coisa boa, tá todo mundo organizado aqui, né? A galera chegou cedinho pra colocar o nosso Sorrindo pra Vida no ar Deus abençoe a toda a nossa equipe Que chega realmente bem cedo Pra fazer a evangelização acontecer Tem gente lá na rede Canção Nova de rádio Nossos técnicos em cada rádio da Canção Nova Espalhada pelo Brasil Deus abençoe os nossos ouvintes Você que só nos escuta, já vai pro trabalho Escolheu a Canção Nova como companhia Deus abençoe a galera do Youtube Tem gente que só nos acompanha pelo nosso Youtube da TV Canção Nova Ao vivo Ali dá pra você acompanhar Lembrando sempre que Acabando Sorrindo pra Vida A gente já deixa disponível no Canção Nova Play Que é um outro canal no Youtube pra você seguir, tá bom? Siga os perfis oficiais da Canção Nova Você nos ajuda a evangelizar Então corre lá, você vai vendo Sempre tem uma indicação dos nossos canais Canção Nova Play, TV Canção Nova O meu canal, Paula Guimarães CN E todos da Canção Nova Você sempre vai estar ajudando a evangelização Ir mais longe, mais longe E tem a galera da TV Canção Nova Você nos acompanha e escolheu a Canção Nova Como companhia nessa manhã Também gosto de lembrar que Sorrindo pra Vida Ele acontece ao vivo agora Às 8 da manhã Mas também tem a sua reprise Às 23 horas Pela TV Canção Nova Deus abençoe seu dia Hoje é terça-feira Dia 7 de março E a gente segue com muita confiança no Senhor Que esse dia seja abençoado Viu? Pra você Pra toda a nossa equipe aqui Já vou dando aquele bom dia pra eles Mas desejando que a paz de Deus Alcance o coração de cada um Faça isso na sua casa também Hoje eu vou receber com carinho Quem vem meditar a palavra de Deus Fico feliz quando ele aparece aqui É o Fabão, gente Pra nós é o Fabão Bom dia, Fábio Bom dia, Paula Sábado, Março É sempre uma alegria Poder estar sorrindo pra vida Junto com vocês Começar o dia Meditando a palavra de Deus Rezando Escutando o que Deus quer nos falar Vamos juntos Viver esse momento Na certeza Que o Senhor tem uma transformação Pra nós hoje Ai, ó A certeza já deu pra você ver Que ele é carioca, né gente? Gente boníssima aqui O Fabão Missionário da Canção Nova Evangelizador com a gente E hoje ele é o nosso governador Aqui, né gente? Eu errei o nome Não é assim que fala, né O Val? Mas é ele que cuida Ele é o nosso prefeito Responsável de missão Obrigada Ele é o responsável de missão Eu fiz de brincadeira mesmo Mas o Fabão, gente Tem uma responsabilidade Muito grande aqui De cuidar de todos Os nossos irmãos De todos nós Aqui em Cachoeira Paulista É a frente de missão maior Da Canção Nova Não é, Fabão? Deus abençoe sua missão Amém, obrigado Somos hoje aqui em Cachoeira Paulista 582 missionários De vida Nossa De aliança Graças a Deus Colocando a nossa vida Em favor da evangelização Nessa bancada Todos os missionários Os nossos colaboradores Que se fazem missionários conosco E você Que ajuda uma obra de evangelização Também se faz missionário conosco Então Em Cachoeira Paulista Por sermos Muito grandes O nosso sistema de comunicação Está todo aqui Os nossos encontros E tantas outras atividades sociais E tudo aquilo que Você conhece Da Canção Nova Se não conhece Precisa vir aqui Precisa se interar Então Nós somos esses 582 E eu posso dizer com certeza Somos poucos ainda Para fazer tudo Que precisaria ser feito Mas o Senhor Deus Tem cuidado de nós Tem cuidado de nós Eu gosto de gastar esse tempinho Até mesmo, Fábio Para agradecer a sua doação Viu? De vida Porque o Fábio É casado com a Ju Tem um pequenininho lindo E parte da vida dele Se não quase inteira Se dedica à evangelização A gente gasta horas aqui Na Fundação João Paulo II Na comunidade Canção Nova Se dedicando Dividindo Todo esse trabalho E hoje ele veio Dividir a palavra com a gente Eu já vou pedir Que você já fale Qual é a palavra de hoje Para a gente abrir O pessoal de casa gosta, Fábio Vamos lá Lucas Capítulo 19 Versículos do 1 ao 10 1 ao 10 Lucas Capítulo 19 Versículos do 1 ao 10 Fechou Já anotei aqui Você vai abrindo Enquanto eu recebo aqui Mais gente querida Hoje Márcio Todeskini Aqui com a gente Com o Maestro Saco Bom dia, Márcio Bom dia, Paula Bom dia para todos Bom dia, Fabão Bom dia, Val Sapo A nossa vida Você dizia isso agora A serviço da evangelização Não foi ontem Não foi há uma semana Nem um mês atrás Porque a gente fez essa escolha Faz tempo, né? Graças a Deus Mas estamos aqui Para renovar o nosso sim Para nos alimentarmos Da palavra de Deus E tocar a vida para frente Não é? É isso mesmo É um presente de Deus Estarmos juntos, né? Um dia único Um dia único Especial E você também Sinta assim Nada é à toa Nada é coincidência Tudo é providência O Senhor providencia Que você esteja sintonizado Na canção nova Em boa companhia Com o Maestro Bem vestido Com a camiseta de Jesus Bom dia, Maestro Bom dia Maravilha, maravilha Como eu costumo dizer Maravilha Quando eu saio por aí O músico está O músico está Não, eu sou um ministro De Deus Na música hoje Você leva a palavra De Deus tocada Justamente O Padre Léo Sempre falou para mim Que eu perguntei para ele Que dia Quando é que eu ia conseguir pregar Ele falou Jamais Eu estou imaginando Ele falar para você Ele falou Jamais Você não vai conseguir nunca Você toca E eu falo Sua pregação é aí É isso aí É isso aí Que bom, né? Que bom Que bom que a gente Deu o Maestro É isso aí Sirvo o café para você Estou sem xícara aqui Estou sem xícara? Posso? Eu não vou tomar café Hoje eu vou te dar Então a minha Sua Tiquinho Marcio, depois da música Ou agora? Depois? Então tá bom Fabão, você gosta de café? Eu gosto Gosto de café Nessa caneca então De São José Ele vai ficar mais gostoso Vamos ver se ele vai dividir Pega a caneca da Val Espera aí Não é essa não Ah não? Não Você vai ver essa Que eu te dei Ah, eu pensei que era Para mim já serviu Isso aí é para você Para você eu pus um pouco Para a Val Para você ver Olha aqui Mineiro, mineiro, mineiro Precisa honrar, né? Não é não para a mineirense Olha a situação, entendeu? Vou segurar até por baixo aqui Muito cuidada Hoje você tem um Um companheiro para café Um companheiro, né? Eu dei um pouquinho mais para o Fábio Tá certo Bom dia Você está bem, Val? Graças a Deus Bom dia, família Canção Nova Como o Fábio estava dizendo Gente, ainda mais uma caneca dessa Dá uma olhada nessa caneca Ô Fábio Essa ficou bonita Deixa eu te dizer Essa caneca acompanha a camiseta Você tem essa camiseta? Tem, eu vou pregar e rezar No encontro de São José esse mês Gente, olha aqui Está guardando? Está uma virada Linda, linda, linda Gente Então tem o tema também da camiseta Aí atrás tem uma oração Salve o guardião do Redentor Esposo da Virgem Maria Ai, mostra aí, Val Olha que bonita Muito bonita Eu gosto Quando eu acho bonita, eu falo Eu também Quando eu não acho, eu fico quieto Né? Para não ofender Mas essa caneca e a camiseta Eu gostei Demais, gente Gostei Acertado, viu, Davi? Parabéns a toda a equipe ali Então, se você não tem, meu irmão, minha irmã Principalmente nesse mês Mês dedicado a São José Já estamos pedindo a intercessão dele Quantos testemunhos fortíssimos De pessoas dizendo que foram Até São José Pedindo a intercessão dele E ele abriu as portas Então para as famílias Para os chefes de família Não é simplesmente uma caneca Sabe, gente? Nós estamos querendo despertar Uma devoção milenar Um ensinamento da igreja O Papa Francisco Quando instituiu O ano de São José Foi para, de fato, nos devolver Para o pai Da igreja O patrono da igreja O intercessor Então nós estamos pedindo sim A intercessão de São José Então não é simplesmente Como eu disse Adquirir uma caneta Ou uma camiseta Mas é nos devolver Para os braços de São José Porque assim como ele segurou forte O menino Jesus E o educou Ele parar conosco Fará comigo Com você E com a sua família Tá bom? Família, bom dia O programa já começou Vamos que vamos Tô esperando você O nosso Instagram Já está ali À sua disposição Arroba Sorrindo Para a Vida CN Vá lá no nosso Instagram Curta, compartilhe Marque seus amigos Convide mais pessoas Para nos seguir Arroba Sorrindo Para a Vida CN Mudou, viu, Fábio? Mudou o nosso Instagram Antes era só Arroba Sorrindo Para a Vida Fomos hackeados A gente estava com mais de meio milhão Você acredita, seguidores? Mas tudo bem Mas nós não somos de perder o ânimo Não, a gente recomeça Então é Sorrindo para a Vida Já estamos com quanto, Lu? Olha aí no Insta Era mais de 70 mil Já no início da semana Então se você não está nos seguindo ainda Por favor, siga-nos Divulgue Cadê os outros Que faziam parte desse grupo aí De meio milhão? Tá lá na tela 73 mil e 300, né? Ah, 358 358 Valeu? Tá crescendo Tá crescendo Daqui a pouquinho já tem fotinho de hoje Tá bom? Para você curtir, compartilhar Marcar teus amigos A Lu já está postando a fotinho aí Para você estar unido a nós Combinado? Mas é claro também pelo e-mail Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova Ponto com Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova Ponto com Estou esperando por você também Para a tua partilha Meus irmãos A mesa continua cheia Estou com o responsável de missão De Cachoeira Paulista Você perdeu ontem Tinha tanta coisa para o Bazar É mesmo? Gastamos um tempão falando Menino Eliezer saiu aqui, ó Com os braços cheios Para que dê umas duas voltas Não é, Paulo? Ah, então O pessoal até do Bazar me contou Que é o seguinte Tem muita loja que vai trocando As estações E acaba fazendo saudão deles, né? Então a gente pede para você, né? Que está Que tem esses comércios E que gosta de fazer as suas doações A Canção Nova A comunidade Canção Nova Ontem a gente estava explicando, Fábio Que esse Bazar ajuda diretamente As necessidades dos nossos missionários Então, algum tratamento médico Alguma coisa que surge E que nós não retiramos do projeto Da Imi Almas Então, de onde é? É dessa luta que a gente faz Conta um pouquinho aí dessa luta, Fábio É, o nosso Bazar Ele é uma bênção Para a nossa frente de missão E nós também Conseguimos com ele Ajudar outras pessoas Eu fico assim Satisfeito nos eventos Porque o Bazar Ele fica lotado o tempo todo É porque fica acessível Para muita gente Exato O preço As pessoas Às vezes esquecem Uma sandália Esquecem Precisam de uma camisa a mais E elas visitam o Bazar E como a Paula falou Esse Bazar Ele é destinado Para muitas necessidades Dos missionários As necessidades do dia a dia Não é? Um tratamento médico Uma coisa que precisa ser feita Nas casas que nós moramos E tantas outras necessidades Não é? Que você conhece bem Porque são coisas de família E nós destinamos esses valores Que entram no Bazar Diretamente para essas necessidades Então, como a Paula falou Outro dia eu recebi A Dona Ana De Ourinhos Ela doou quase uma van De sapatos novos Meu Deus Olha só A Dona Ana é muito querida E foi uma bênção Foi uma bênção Para a nossa comunidade Nós fizemos assim Várias ações E às vezes você está Trocando a coleção Às vezes você está Mudando de ramo Mudando de negócio E você quer fazer uma doação Você é empresário E ali dentro do seu negócio Você tem esse viés De doações De assistências também Às instituições De caridade Enfim Então, nós estamos prontos Para receber Saiba que você vai estar Ajudando sim Um missionário Da nossa frente de missão De Cachoeira Paulista Ai, muito bonito A gente já agradece Em nome da nossa comunidade E eu vou pedir para a Val Então ensinar você Se você estiver em casa Como é que faz Para enviar as coisas Para o Bazar, Val Qual o endereço? Ai, é muito simples Minha gente É o endereço Da Canção Nova Você coloca lá Os cuidados do Bazar Canção Nova Caixa postal 57 Caixa postal 57 O CEP 12630 Dígito 000 Cachoeira Paulista São Paulo Vai chegar aqui Como o nosso querido Fábio disse Vai com certeza Ser a providência Não só para a Canção Nova Mas eu também Já vivi essa experiência Das pessoas chegarem aqui E também precisarem De alguma coisa Nossa, Val Minha sandália arrebentou E aí corri lá No Bazar Canção Nova Não é que tinha uma Que me servia Então ajuda a todos nós As pessoas de Cachoeira Paulista Também Então muitíssimo obrigado A todos vocês Mas, Val Oi Se não couber Como disse o Fábio Pelo correio Traz a van, né? Igual a van Traz a caravana Coloca no ônibus Quando a caravana vem Coloca no Waze Cachoeira Paulista Santuário do Pais Misericórdia Já chega aqui Eu me lembrei De uma vez Na pandemia Fábio Um pessoal Estava vindo de Na verdade Eles são do Goiás Não me recordo De se estavam Exatamente vindo do Goiás Mas quando eles vieram Passaram por Cachoeira Paulista Era pandemia E eles esqueceram de entrar Perderam a entrada De Cachoeira Paulista E eles estavam com um saco Cheio de tênis Sapatos Sandália Gente, era muita coisa Eu falei umas Acho que eram uns Três, quatro Assim E aí Já tinham passado E eles falaram Ah, mas eu já ouvi falar Que tem canção nova Em São José dos Campos Vamos seguir na Dutra E ela fez isso, Paula Deixou em São José Colocou no Waze E deixou na missão São José E pediu pra entregar Foi esperto, hein? Foi esperto Não dava pra voltar, Val Então a gente seguiu o caminho Mas deixamos em São José dos Campos Quanto coração generoso, né? A providência Ela se incumbe De chegar até nós Basta que você tenha De fato Um coração generoso Mas as pessoas Também continuam Nos enviando Ajuda Para o Santuário Do Pai das Misericórdias A canção nova Toda ela É este grande santuário Da misericórdia de Deus Inclusive eu já estou Com a camiseta Essa é nova, viu gente? Essa é bonita Da misericórdia já Olha só Jesus, eu confio em vós Está escrito Vamos colocar o maço Para ler, né? Ao vivo Ele ama, né? Ele faz isso comigo Em polonês Em polonês Mas olha só A camiseta está aqui Nós somos o Santuário Das Misericórdias O Pai das Misericórdias Está aqui Para acolher você De braços abertos Nosso belíssimo santuário E ele também É mantido Com a ajuda De todas as pessoas Então Além da coleta Na Santa Missa Tem gente que faz o Pix Dizendo Olha, esse é meu ofertório Na Santa Missa Mas também Através Da doação em ouro Aqui eu tenho Fábio Márcio Sapo Paula Aqui foram pessoas Que foram entregando Espontaneamente Mas não deixaram os nomes Então mostro aqui Para vocês Olha Quanta doação Tem pulseira Tem anel Tem aliança A gente até marcou Não tem nome Não tem identificação Tem mais aqui Quis ajudar Quis ajudar De coração muito generoso Olha, cada par de brincos Lindos, lindos, lindos Muitíssimo obrigada Tem várias alianças Aqui nas minhas mãos Deus abençoe vocês Algumas pessoas Que se identificaram Mas pediram Para a gente não falar no ar E deixaram como forma De agradecimento Também E de pedido de oração Então tem aqui Que é o caso desta pessoa Eu lhe, viu, minha irmã Teu pedido de oração Me comprometo a rezar por você Também tem aqui Olha A Nair Figueiredo Ela deixou aqui para nós Nair, um abraço para você Ela colocou para a canção nova Para ajudar a canção nova O binetinho dela, gente É muito amor envolvido, né É no coração Ai, perdão Tirei bem na hora Olha só E aqui Toda a doação em ouro Que ela deixou para a gente Minha irmã Deus lhe pague Muito obrigada Esse aqui, gente Veio de pertinho de mim Deixa eu tirar aqui É um relógio Olha que relógio bacana Pertinho de mim Que eu falei bem mineira Porque é lá em Minas Gerais Da cidade de Tocantins Eu passo na porta De vocês Minas Gerais em Tocantins Tem, minha filha Minas Gerais é um país Quase Fala sério Está querendo roubar um estado Pede Tocantins Minas Gerais Foi a Rose Que mandou para nós Ô, Rose Um abraço para você Obrigada por nos enviar o relógio Deixou até a Como é que fala? O certificado de garantia Está ali dentro também A gente vai deixar lá no Bazar Canção Nova Muito obrigada Tem também uma pulseira Em prata Que ela deixou aqui Para ajudar também O Santuário do Pai das Misericórdias E a gente vai vendo Tantas e tantas doações Que vão chegando a nós O endereço é o mesmo Tá bom? Você pode continuar Participando conosco Enviando Alguns vieram Nas caravanas As pessoas entregaram pessoalmente Principalmente Esses que estão sem nome Me entregaram pessoalmente Mas você pode enviar Pelos correios também Caixa postal 57 CEP 12630 Dígito 000 Cachoeira Paulista São Paulo Ô Paula Se você me permite Os irmãos também Me recordei agora Falando do Santuário Dessa irmã Que ela pediu Para não ser identificada Mas para Para deixar como forma De oração Eu me lembrei de novo Da história da Cláudia Que eu acho que vale a pena A gente recordar Esse testemunho Fábio Márcio A Paula que acompanhou Talvez você que já tenha Me ouvido Digamos assim No fato original Depois eu contando O testemunho completo Eu recebi uma aliança Fábio E dentro da aliança Tinha um nome Aliás dentro da aliança Não A aliança A pessoa colocou Só o nome Cláudia E disse que estava Entregando como forma De oração Para o Pai das Misericórdias Que ela estava entregando A vida dela em oração E como eu fiz aqui hoje Eu fui pegando Olha E aqui tem essa aliança O nome dela é Cláudia Ela deixou como forma De oração E fui lendo os outros Pedidos de oração Nisso Quando terminou o programa Eu desci para os meus afazeres No departamento de jornalismo Chega um homem Só olhos azuis Eu me recordei principalmente Dos olhos dele E ele chegou aqui Para nós E ele virou para mim E falou assim Olha Eu queria a aliança Eu ouvi você no programa Falando da Cláudia Que entregou a aliança A Cláudia é minha esposa E eu me separei E eu sei que ela assiste A canção nova Que ela ama a canção nova E naquele momento Deus disse para mim Que eu preciso restaurar O meu casamento Que eu tenho que pôr de novo A aliança no dedo da Cláudia Eu vim buscar essa aliança Vai vir Mas sabe de onde ele veio? De São José dos Campos Ele viajou gente Aproximadamente uma hora Uma hora e meia Porque também falei No início do programa Ele estava com o uniforme Do trabalho dele Ele disse que chegou lá E disse assim Eu preciso ir à Cachoeira Paulista Salvar meu casamento E veio aqui Só que o padre Fabiano Já tinha passado aqui Como a gente sempre combina No final do programa Ele vem e leva o ouro Lá para o santuário Falei Meu Deus Já foi para o santuário O padre já levou Expliquei como era Para chegar no santuário Ele foi ao santuário Procurou Perguntou pelo padre O padre tinha saído A sala estava fechada Não teve como ele resgatar E eu disse para ele assim Olha Mas isso já é um sinal de Deus De que Deus está fazendo A restauração No seu matrimônio Mas eu confesso Que eu fiquei pensando assim E se essa Cláudia Não for a mulher dele Porque eu não falei Sobrenome Não falei nada Não disse que era De São José dos Campos Enfim Três anos depois Praticamente Dois anos depois Eu os encontrei Mês passado Gente Não tem um mês Aqui no santuário O casal De mãos dadas A Cláudia Eu não conhecia Gente Mas quando eu vi Aquele casal Eu olhei nos olhos Daquele senhor E ele disse assim Você se lembra de mim? Eu olhei nos olhos dele Eu falei Eu me lembro Aí eu olhei para a esposa E disse Você é a Cláudia Porque nem perguntei O nome dele É o Edson E ele disse Essa é a Cláudia E aí ele terminou De me contar O testemunho E a Cláudia também Eles ficaram casados Vinte e nove anos O Edson por um momento Se envolveu Com uma outra pessoa Namorada antiga Ele inclusive Saiu da cidade Foi morar com esta pessoa Eles estavam divorciados Três anos e sete meses De divórcio Mas quando ele Acompanhando Sorrindo para a vida Foi na pandemia Finalzinho da pandemia E ele Deus já estava falando Ao coração dele Que ele precisava Restaurar o matrimônio E ele não sabia como E quando ele ouviu O nome de uma mulher Chamada Cláudia Que estava entregando As alianças Como forma de oração Ele entendeu Que era De fato O sinal de Deus E o mais bonito A Cláudia não entregou A aliança aqui Para mim No Sorrindo para a vida Era ainda a pandemia Ela deixou Na nossa casa de missão De São José dos Campos Pedindo para que fosse Entregue aqui No Santuário Do Pai das Misericórdias Deus e os seus caminhos Deus e os seus caminhos Estou contando novamente Porque para mim Foi um testemunho maravilhoso Porque um casal De 29 anos De matrimônio Se separar Depois de 3 anos E 7 meses Retomar O casamento A partir de um sinal Como esse É para dizer a você O Pai das Misericórdias Ouve a oração A Cláudia A Cláudia disse Que ela fez assim Que ela já estava Separada Mas ela na rua Ela ficava sem a aliança Mas quando chegava em casa Ela colocava Porque ela queria muito Que Deus restaurasse O casamento dela E um dia O Márcio aqui No programa Ele disse assim Olha Entregue para Deus Ponha na mão de Deus Aquilo que está fora Do seu controle Tem coisas que estão Paralisando a sua vida E ela tirou A aliança E falou Eu vou entregar Ao Pai das Misericórdias Esse Pai das Misericórdias Ele é pai Ele é pai Ele é maravilhoso Ontem mesmo Eu estava levando Um pessoal Que estava em visita Aqui Eles são Vou pegar aqui Eu esqueci o nome Do país Mas eles vieram Nunca tinham vindo Aqui pessoalmente E nós o levamos Levei no túmulo Levei ali no santuário E estava contando Para ele Que todos Que vierem a esse lugar Tem promessa de Deus Tem promessa de Deus E nós somos testemunhas De que acontece Você que está Com o coração Angustiado Atribulado Será consolado Pelo Pai das Misericórdias Então não tenha dúvida De mandar seus pedidos De oração Você que manda E participa com a gente A gente sabe que Essa doação É para manutenção Do santuário Mas quando você Manda a sua história Ela tem muito valor Aqui para nós Porque nós sabemos Nós entregamos ali Aos pés de Nossa Senhora Pedindo que ela interceda E ao Pai das Misericórdias Que realmente É eventos.cansaonova.com Você pega as informações Já se organiza Vem para cá Quer trazer as coisas Para o Pai das Misericórdias E vai fazer a visita E vai fazer a visita Ao santuário Ali ao túmulo do Monsenhor E participa De um evento A nossa missão É evangelizar E a gente não pode parar Val, você estava falando Da camiseta? Diga aí Olha aqui para você ver Está todo mundo da bancada Todo mundo de vestuário Canção Nova E nós estamos com essa campanha Do Davi Movidos pela Fé Movidos pela Fé Gente, se você não está sabendo Saiba Nós estamos E mais do que nunca Este é o tempo De você e eu Sermos movidos pela fé Aprendemos com o Monsenhor Jonas Que o Davi O departamento de áudios visuais É um celeiro Da evangelização O que significa isso? Ali está armazenado Alimento sólido Seguro Para a nossa vida E para a nossa alma Temos materiais De evangelização Gente, para todas as idades Para todas as necessidades Boa, Paula Vamos lá Quem está aí Em casa Já vai acessando Loja.cansaonova.com Você que nos acompanha Pela TV Pelo YouTube Está na tela A Paula fazendo coraçãozinho Coraçãozinho Para você Fabão vai ficar feliz Já cuidou desse celeiro E a ordem do Padre Jonas Era o que com o celeiro? Fabão Escoar Esse material De evangelização Fazer chegar todo mundo Para que ele chegasse Nos quatro cantos Desse Brasil Além Brasil Porque a gente envia Para Portugal A gente envia Para outros lugares Outros países Então o Padre Jonas Falava de escoamento E o Davi Departamento de áudios visuais Que é a nossa loja Você está vendo aí as imagens Esse Movidos pela Fé Está com uma campanha linda Inclusive Márcio Está lá disponível Para quem entrar Dois PDFs De dois livros Do Padre Jonas Não precisa comprar nada não Só entrar Só entrar Só entrar E já Baixar Baixar Né Val? É super fácil Muito simples Entra aí nessa página A gente está deixando Para você gratuitamente Dois livros Em PDF Para você ler Aí na sua casa No seu trabalho Ter essa oportunidade De ter o contato Com o legado Do Monsenhor Jonas Uma herança espiritual Um caminho de santidade Não vai valer a pena Com certeza Você ter esse livro E você pode presentear Para os seus amigos também O Fábio usou Uma expressão bacana Fazer score Então o PDF Você pode já postar No grupo do WhatsApp Você pode já colocar aí Enviar por e-mail Para os seus amigos Então vale a pena Olha só O livro É dessa forma Que você vai ter Preparar aí o caminho Fica disponível Você lê a hora que você quiser Tem o sumário É o livro mesmo Viu gente? É o livro mesmo Está ali para você Toda a diagramação Porém Ele está em PDF Gostei diretor Diretor já fez o teste Fez o teste Já abriu Funciona Já funciona Loja.cansanova.com Aí ó Está até a capa Está a capa Preparar aí o caminho do Senhor É um prazer Uma honra Poder falar Desse nosso amado Monsenhor Jonas Que deixou isso Que a Val falou Um legado Não é qualquer pessoa É o Monsenhor Jonas E cada vez mais A gente vai fazer ele conhecido Para todo mundo Para quem vivenciou com ele Que não leu os livros dele Se você conheceu o Monsenhor Se você já ouviu as palestras Não leu os livros do Padre Jonas Leia Você vai ver a transformação Que vai fazer na sua vida A força que vai te dar Paula É impressionante Os testemunhos que chegam Através dos materiais De evangelização Como eu falei Não é só uma caneca Não é só uma camiseta Agora pense no livro Que é todo baseado Na palavra de Deus E numa espiritualidade Íntima com o próprio Deus Então nos materiais de evangelização Eu aprendi isso Gente Eu repito Porque pra mim Fez todo sentido Fez inclusive Meus irmãos Diferença na divulgação Em cada material de evangelização É a salvação É a salvação materializada Às vezes tem uma palavra Um conselho Que é salvação pra você Naquele momento É salvação de Deus É Deus te resgatando É cura É libertação Gente Uma pessoa Esses dias falando assim Que num audiobook Ela era aterrorizada Vocês lembram desse testemunho? Lembro Aterrorizada A pessoa já tinha dias Que não comia Não dormia Tava ali em pânico Pesadelos E ela foi liberta A partir das orações Do audiobook 30 minutos pra mudar o seu dia É muito presente É muito presente É o celeiro É o celeiro de evangelização Da Canção Nova Você vai divulgando Loja.cancionova.com Se você quiser Você liga 12 386 2600 2600 Deixa eu aproveitar Esses cingudinhos Que a gente tem A gente já vai Seguir em frente Com o programa Com a frase do dia Com a palavra de Deus Com as músicas Estamos em oração Repito pra você Tô aqui pra receber Teu pedido de oração Receber também O seu testemunho Tá bom? Arroba Sorrindo pra Vida CN Ou aqui no e-mail Sorrindo pra Vida Arroba Canção Nova .com Espero por você Mas hoje tem Tantos aniversários Antes, né? Primeiro quero abraçar O G. Nielson O G. G. Aqui do Departamento De Jornalismo Ele é figura Vou dar pra minha rua, gente Quando eu era criança Daí a minha mãe Virou tia Porque o G.G., né? Parabéns, G.G., querido Gente querida Inclusive, ó Não tá fazendo aniversário, não Mas eu vou pegar carona cabal Diga Vou mandar um abraço Pra Benedita Rodrigues de Souza Ela é da cidade de Mar Vermelho Lá em Alagoas Ô, dona Benedita A senhora mandou Várias cartinhas Aqui pra gente E a nossa comunidade Tá mandando aquele abraço Pra senhora, viu? Ó, beijo Vou repetir o nome Pra ela não esquecer E quem conhece Dona Benedita Fala o que a gente Falou aqui dela, hein? Benedita Rodrigues de Souza Da cidade de Mar Vermelho Alagoas É tanta gente querida, né? Tanta gente querida A Camila, ela disse Val, eu completei 18 anos Parabéns Tá completando hoje, né Camila? Ela falou E é claro que eu tava de vestuário Canção Nova Olha, pela fotinho aqui Eu acho que é parecida, viu? É sim Agora é, com certeza É sim, Santuário Nacional E ela tá com o nome de Jesus Ela e a família toda A camiseta tá linda Que linda Gente, essa camiseta é espetáculo, viu? Meu Deus Tem outras cores também Dá uma olhadinha lá no nosso site Loja.cancionnova.com Eu digo que é um espetáculo, Paula Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Porque tem o bode também do nome de Jesus E esse bebê A Camila fez 18, gente Mas aqui a vovó é linda A Paula, ela disse assim Val, meu netinho tá completando um aninho E pra mim é o testemunho Porque ela rezou muito pra ter esse neném Ter um netinho na família Ele tá aí com o bode Dá vontade de morder Não dá? Esse deu Pois é o mais linda Esse deu Beijo pra todo mundo Tô aguardando você aqui junto com a gente Coisa boa Eu quero aproveitar a presença do Márcio Todeschini Do Sapo Porque nós vamos pra Terra Santa? Vamos Não vamos? Você vai também, não vai? 22 de maio 22 de maio Congresso de Pentecostes Ó, Fabão 11º Congresso Internacional de Pentecostes Em Jerusalém Eu nunca fui, gente Então o Fábio O Fábio não O Sapo e o Márcio Vão me ajudar na peregrinação Depois eu consigo virar guia Segura na mão da Paula, hein, Sapo? Segura pra me perder lá, hein? Mas olha quem vai, ó O Eto, a Luzia, o Padre Bruno O Frei Josué Gente, é muita gente legal Eros Biondini Márcio Todeschini O Dunga Ironis Pudaro Prado Flores Irmã Kelly Patrícia Padre Reginaldo Manzotti A Rogerinha O Emanuel A Eliane Ribeiro A Paula Guimarães Que sou eu O Padre Fábio de Mello E o Frei Gilson E o Sapo, gente Pelo amor de Deus Como Sapo Você não pode ficar de fora, né? O Márcio Todeschini É só ligar pra obra de Maria, né? É só ligar pra obra de Maria E fazer a sua reserva, né? Vão ser vários grupos Então a pessoa pode escolher Em que grupo que ela quer Se ela quer ir com a Paula Se ela quer ir com o Sapo Eu tô num grupo Com o Padre Bruno Costa O Padre Charles A Luciana Citta Mas vou dizer que Gente, tudo isso num grupo só É que eles vão se encontrar, né? No caminho, né? O meu sonho era ir com o Padre Adriano Sabe por quê? Por quê? Queria ver o Padre Adriano Entrar na porta da humildade Ai, que dado o tamanho Vai ser engraçado Tadinho Nós vamos tirar uma foto Vamos filmar Então dá bom A gente posta nos cantos sociais Padre Adriano Tá assistindo a informação Só entrar em contato Com a obra de Maria E fazer a sua reserva, né? Os planos são especiais, né? Pra pagamento Enfim Tem opcionais, né? Tem o meu grupo, por exemplo Tem um opcional pra Itália De quatro dias São vários roteiros, né? Vários roteiros Isso mesmo E vamos dar o telefone, Sapo? Telefone da obra de Maria Que você decorou 3186-2055 Obra de Maria Mais que viagens Encontros com Deus E realmente é, viu, gente? A gente brinca aqui Porque você pode imaginar Levar 3 mil pessoas Pra Terra Santa em Pentecostes O que vai ser, né? Uma aventura linda E vai ter o congresso Nos auditórios lá Sapo, me contaram Dois dias No Sapo e domingo 27 e 28 de março E vai ter o show Que eu e o Dunga Vamos apresentar Com todos os cantores Que vocês Que eu fui falando os nomes aqui Então vai ser lindo demais Vai ser um super evento E vai ser um momento Muito forte, né? De espiritualidade Da graça de Pentecostes Se você tem esse sonho Ligue pra obra de Maria Converse com eles Pergunte como é que eles Podem facilitar Eu tenho certeza Que se não for nessa Peregrinação Pode ser em outra, né? Pode ser em outra Pode ir com o Fabão Pode ir com a Val Em outros meses, né? A Val tá indo agora? Vou dia 14 Minha peregrinação tá fechada 14 de março Tô viajando Mas próximo semestre Tem mais É, a dela já tá fechada Agora ela tá ajudando A gente a divulgar Os nossos, né? Os próximos Mas pra dizer que você Pode escolher, né? Se não der tempo agora, né, Val? Não se programou, né? E aí acha que não vai dar Esse Liga pra obra de Maria Que eles explicam direitinho Pra vocês, tá bom? Vamos à frase do dia A nossa equipe separou Eu gostei que eles estão Me ajudando a divulgar O meu próprio livro Eu divulgo de todo mundo Esqueço do meu É o Esperança Cadê você? O que fazer para não Entrar em desespero? Eu tive a graça De escrever esse livro Que pra mim É uma experiência Pessoal Muito grande com Deus E que ajudou tanta gente Pode ajudar você A frase tá na página 60 E fala assim Uma coisa Que costuma roubar A nossa esperança Na vida É não entender O que estamos vivendo Vou repetir pra você Uma coisa Que costuma roubar A nossa esperança Na vida É não entender O que estamos vivendo Paulo, o que que eu faço? Calma Respira Entrega pro Senhor Procure se conhecer Entre na intimidade com Deus Ao seu tempo Tudo vai entrando em ordem Com Deus Tudo tem jeito Então nós vamos Agora é uma Você pode fazer isso Rezar com a gente O Márcio vai preparar O nosso coração Pra palavra E o Senhor já tá falando Ao seu coração Testemunho fala A partilha dos irmãos fala E a gente segue atento Ouvindo a Deus Vamos sim Preparar o nosso coração Aquilo que já foi partilhado aqui Quando falou do livro Do Padre Jonas Preparar o caminho do Senhor Já mudou a música aqui Né Maestra? Opa Vamos seguir na inspiração Que Deus nos dá nesse momento Ouço uma voz Vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz Vindo da montanha E eis uma voz Eis uma voz A aclamar Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho O caminho do Senhor Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Preparai o caminho Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você que já está com a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas, não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje aconteceu a salvação para esta casa, Porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho conhecido por nós. Ele fala de Zaqueu, o homem de baixa estatura. Que nos traz muitas lições. Muitas lições. Zaqueu era um homem de escolhas. Zaqueu escolheu, escolheu, Subir na árvore para ver Jesus. E Jesus percebe a possibilidade de entrar na vida dele, A partir da escolha que ele faz. Meus irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Nós falávamos agorinha aqui, Até me emocionei com a Val, Contando o testemunho do Edson da Cláudia. Esse é um Zaqueu no meio de nós. Um dos muitos Zaqueus no meio de nós. Edson faz ali uma escolha, Que é sair do seu casamento e enveredar no outro relacionamento. O tempo passa. E em um momento, vendo esse programa, Ele percebe que a aliança da esposa estava aqui. E aquilo provoca nele algo diferente. Sai de São José dos Campos, Há uma hora e meia daqui, Sem saber se ia conseguir falar com ninguém, Sem saber se ia encontrar a Val, Sem saber dele. Saiu de lá e veio. É um Zaqueu. A árvore dele foi à estrada, Para chegar aqui, E depois de um tempo, Mais dois anos, né? Que se falou depois, A Val encontrar Edson e a Cláudia juntos. Edson fez uma escolha. Voltar para a sua casa. Voltar para a sua casa. Quantos de nós, Quantos de nós fazemos as escolhas erradas na nossa vida? E achamos que não teremos mais tempo de voltar atrás. Achamos que não teremos mais tempo de voltar atrás. Nós estamos no tempo quaresmal. Um tempo de escolha, Que pode nos levar a fazer experiências transformadoras, Como a de Zaqueu. Experiências transformadoras, Como a do Edson. É um tempo propício para nós refletirmos acerca da nossa vida, Acerca das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, E termos a condição de, neste tempo, Meditando com Jesus que vive no deserto, Voltarmos e sermos transformados na nossa vida como o Zaqueu foi. Tem um trechinho de uma música, Né, Maestro Sapo? Que não sei se é esse tom aí não, Mas ela diz assim, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a Ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a Ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Quais são as escolhas que nós estamos dispostos a fazer, Para ver o Senhor agir na nossa vida, Na vida daqueles que estão ao nosso lado, Com milagres, com prodígios, Com transformações, Porque o tempo quaresmal nos leva para essa experiência, A experiência transformadora, Mas tudo começa em nós, O Senhor é o meu bem maior, É o meu bem maior, E porque Ele é o meu bem maior, Eu me disponho, Humildemente, A reconhecer as escolhas erradas, Que eu fiz na minha vida, E voltar para Ele, Para que Ele, Que está sempre nos esperando, Possa realizar um milagre na nossa vida, Como fez na vida de Zaqueu, O que será que se passava dentro daquele homem, Para tomar uma atitude dessa? Zaqueu, Era de baixa estatura, Zaqueu era publicano, Portanto, Era um cobrador de impostos, Um homem que era pouquíssimo querido, Em Jericó, Um homem que era taxado, De ser uma pessoa desonesta, Você imagine, Zaqueu, Motivado, Para ver Jesus, E não conseguir, Porque ele era de baixa estatura, Imagino eu ali, Ele querendo entrar no meio, Daquela multidão, E como era um homem, Que não era querido, Devia ser posto de lado, Devia ser colocado para cá, Colocado para lá, E Zaqueu encontra uma forma, De colocar-se, Em posição, De ver Jesus, Zaqueu sobe numa árvore, Zaqueu sobe numa árvore, Era uma figueira, Falávamos aqui a pouco, Os que vão agora, A terra santa, Se passarem lá, Na sua peregrinação, Por Jericó, Lembrem-se de rezar com Jacom, Essa experiência, Que Zaqueu fez, Mas nós, Precisamos ter dentro de nós, Uma motivação, Que nos leve a fazer, Coisas pouco comuns, Que nos leve a sair, Do comum do dia a dia, Que nos leve a buscar, Situações, Para que, Nós possamos ver Jesus, E ele também nos vê, Nós somos livres, Para fazer, As nossas escolhas, Essa é uma beleza, Nos dadas por ele, Pelo Senhor, Nós somos livres, Nós construímos, A nossa história, Se escolhemos construir, Ao lado do Senhor, Construiremos junto com ele, Se não escolhermos, Construir ao lado dele, Ele vai permitir, Que nós caminhemos, Mas ele vai estar sempre, Sempre nos acompanhando, Esperando que uma motivação interior, Como essa de Zaqueu, Nos leve a subir, Numa árvore, Qual é a árvore que você precisa subir hoje? Qual é o lugar que você precisa sair? Qual é a situação que você está, Que você precisa se colocar para fora? Que você precisa fazer a experiência de ir? A experiência de se superar? De superar os seus medos? De superar os seus traumas? De superar as suas culpas? De superar a sua depressão? De superar aquilo que tem te impedido, De dar o passo na direção, Do Senhor? Qual é a árvore, Que você precisa olhar? Deixar tudo isso para trás, E subir, Para ver Jesus? Os tempos são breves, Nós não podemos perder tempo, Nós não podemos perder tempo, Porque o tempo urge, E nós não podemos mais ficar nessa condição que nós estamos, A condição de pecado, A condição de não estar com o Senhor, É hora de escolher a sua árvore, E subir, Porque o primeiro passo, Na direção da transformação, É justamente, O encontro, Com Jesus, E na nossa vida, Nós, Nós nos encontramos com Jesus, Várias vezes, Durante ela, Eu gosto de citar, São José Maria Escrivá, Que diz, Que nós precisamos, Recomeçar, Muitas vezes, Durante o dia, Ele recomenda, Que nós façamos, Exames de consciência, Várias vezes, Durante o dia, Porque, É um eterno, Recomeçar, As nossas escolhas, Ora erradas, Ora corretas, Ora impensadas, Ora erradas, Mas não conscientes, Mas, Eu tive o meu, Encontro pessoal, Com Jesus, Lá, Mais de 25 anos atrás, E eu venho, Me encontrando, Com Jesus, Praticamente, Todos os dias, Mesmo, Sendo um missionário, Da canção nova, Buscando viver, Aquilo que, A comunidade, Nos coloca, Enquanto espiritualidade, Eu sou um pecador, E eu já, Já me conscientizei, Que eu vou ter, Que procurar Jesus, O tempo todo, O tempo todo, Eu vou precisar, Fazer essa experiência, De recomeçar, Eu vou precisar, Fazer essa experiência, De voltar, Eu vou precisar, Fazer essa experiência, De zaqueu, De ter a coragem, De ir além, Dos meus limites, Para ver o Senhor, Talvez, Você se pergunte, Ah, Mas, Como é que, Eu já estou na igreja, Eu já estou seguindo, O caminho correto, Mas, Então, Eu não preciso mais disso, Olha, Eu acho que deve ser, Muito difícil, Porque, Nós precisamos, Nos encontrar com Ele, O tempo todo, Para que, A transformação, Possa ir acontecendo, Em nós, Ao longo da nossa vida, Ninguém está pronto, Ninguém está, Preparado, O Senhor, É o meu bem maior, O Senhor, É o meu bem maior, Zaqueu, Poderia, Não ter tido, Aquela, Aquela, Postura, Que ele teve, Mas, Uma coisa é certa, Não existe, Lugar, Que fique, Da mesma forma, Depois que Jesus, Passa, Não existe, Lugar, Pessoa, Que fique, Da mesma forma, Depois que Jesus, Passa, Jesus, Passou, Jesus, Viu, Zaqueu, E viu, Porque Zaqueu, Estava num lugar diferente, Porque Zaqueu, No seu desespero, Para ver, Jesus, Sobe em cima, De uma árvore, No meio da multidão, Jesus o vê, E quando Jesus o vê, Não é possível, Que Zaqueu, Saia da mesma forma, Se ele, Se dispor a isso, Quando Zaqueu, Chama Jesus, Diz aqui, O Evangelho, Desce, Quando Jesus chegou ao lugar, Olhou para cima, E disse, Zaqueu, Desce depressa, Hoje eu devo ficar na tua casa, Zaqueu poderia, Ter ficado lá em cima, Congelado, Zaqueu poderia ter descido, E saído, Correndo em altíssima velocidade, Mas, Zaqueu, Faz uma escolha, Ao ver isso, Ele desceu depressa, E o recebeu, Com alegria, O pecador, Que sabia, Que era pecador, Que sabia, Que tinha as suas, Desonestidades interiores, Ao ser chamado, Por aquele que ele queria ver, Desce, E vai ao encontro dele, E aqui temos um precioso ensinamento, Não importa, Como nós estamos, Jesus está sempre pronto, Para nos receber, Porque, O inimigo de Deus, Ele é muito astuto, E as vezes, Ele vai plantando, Na nossa mente, Que, Por causa, Das condições, Que nós estamos, Nós não somos, Mais dignos, De nos encontrar, Com o mestre, E você tem vergonha, Até de ir a igreja, Porque você está, Preocupado, Com o que aquelas pessoas, Que estão lá, E conhece a sua vida, Que em situações, Ora, Está errada, Vão falar, E por isso, Você não vai, Há dentro de você, Uma motivação para ir, Mas você não vai, Hoje, Zaqueu, Está te ensinando, É hora de você ir, Não importa, Os olhares, Das pessoas, Porque o olhar, Que vai estar, Fitado em você, É o olhar, Do mestre, Que nos acolhe, Da maneira, Que nós estamos, Que nos acolhe, Da maneira, Que nós estamos, E vai, Fazendo, Dentro de nós, Essa obra nova, Essa obra, De restauração, Mas minha gente, É preciso, Dar o passo, Não, Dá para nós, Ficarmos, Parados, No lugar, Que nós estamos, Nós precisamos, Ter coragem, Para seguir, Em frente, Eu não sei, Qual é a situação, Que você está, Vivendo, Eu não sei, Qual é as condições, Que você tem vivido, Eu não sei, Se você tem vivido, Uma vida de mentiras, Por exemplo, Se você tem vivido, Uma vida de desonestidades, Eu não sei, Se você, Tem vivido, No adultério, Eu não sei, Qual é, A situação, Que está, Roubando, Você, De Deus, Eu não sei, Qual é a situação, Mas você, Sabe, E tem coisas, Que somente, Nós, Somente, Nós, Nós, Sabemos, São coisas, Íntimas, Entre nós, E Deus, Tem coisas, Na minha vida, Na vida do Fábio, Que eu coloco, Na capela, Que eu coloco, Diante de Jesus, Senhor, Trabalha, Nesse instrumento, Que tem, As suas, Insuficiências, Mas o Senhor, Me escolheu, E eu, Não vou, Desistir, Eu não, Vou, Desistir, De lutar, Por uma vida, Correta, Uma vida, Justa, Uma vida, Honesta, Embora, Nem sempre, Eu consiga, Padre Jonas, Tem uma frase, Que ele escreveu, Nos nossos documentos, Que eu, Levo, Para a minha vida, Ele diz assim, Tem todo um contexto, Eu vou dizer só a frase, Assumo, E vivo, Embora, Na fraqueza, A minha consagração, Porque eu, Não sou o super homem, E olha, Que eu já achei, Que era, Na vida, Eu já achei, Que eu era o super homem, Que eu podia fazer tudo, Que eu tinha, Mas a vida é uma escola, Não é? A vida é uma escola, A maturidade vai chegando, Não é? As situações, Vão se apresentando, Mas se eu e você, Não estivermos, A disposição, Que Zaqueu teve, As coisas vão passar, E nós vamos, Perder o tempo, Que tínhamos, De enveredarmos, Pelo caminho certo, É preciso, Ter sensibilidade, Zaqueu, Era um publicano, Zaqueu, Era um homem, Que não era querido, Era um homem, Que fazia as coisas erradas, Mas ele não quis, Nem saber, Da situação, Que ele estava, Ele foi para lá, E como diz a música, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Eu sou uma pessoa, Que experimentou, Os milagres de Deus na minha vida, Foram muitos, Muitos os milagres de Deus na minha vida, E até hoje, Eu os percebo, Porque quando nós falamos de milagres, Quando nós falamos de transformação, Nós pensamos que Deus vai descer do céu, E Ele vai chegar, E uma luz vai aparecer, Existem milagres, Que acontecem, E somente nós sabemos que eles aconteceram, Experiências simples do dia a dia, Experiências que vão nos devolvendo, Para próximo do Senhor, Experiências que vão nos fazendo, Reunir as experiências que a vida vai nos dando, Para que sejamos homens transformados, Entra na minha casa, Transforma as estruturas, Lembrei aqui, Esse final de semana, Eu uso muito celular, Bastante, 70% para trabalhar, Mas uso muito celular, E o celular, Ele é uma benção e uma maldição, Não tem jeito, E nós temos que trabalhar com isso dentro de nós, E esse final de semana, Tínhamos aqui poucas atividades na chácara, Eu saí com a minha esposa, Com o meu filho, E eu me decidi, E eu vou largar esse celular, E eu, É difícil, A Paula falou, O trabalho exige muita resposta, Exige muita direção, Enfim, Mas eu não sou super homem, De vez em quando, A gente tem que lembrar disso, Eu larguei o celular, E eu fui estar com o meu filho, Fui estar com a minha esposa, Olha, Foi uma experiência transformadora para mim, Nem falei isso para ela ainda, Foi no domingo, Sábado domingo, Deve estar ouvindo, Foi uma experiência transformadora, Porque você está com o celular na mão, Olhando o seu filho, Você está no celular com a minha mão, Falando com a sua esposa, Você está no celular na mão, Estão almoçando, E isso vai te roubando, Da sua família, E que experiência maravilhosa, Estar ali com o meu filho, Ontem eu cheguei em casa, Falei, Eu vou deixar esse celular aqui do lado, Porque me fez bem antes, Mas então hoje ele vai ficar de novo, Ninguém morreu, Teve até um rapaz, Que me mandou uma mensagem, E quando eu peguei lá, Domingo já à noite, Resolveu, Ele disse, Sua equipe é muito boa, Eu falei, Está aí, Alguém vai resolver? Então nós precisamos ir fazendo essas experiências simples de transformação, Que o dia a dia vai nos dando, Você sabe onde é que você está sendo roubado, Seja das pessoas que estão ao seu redor, Porque isso é uma bola de neve na sua vida, Isso é uma bola de neve, Você vai se afastando da sua família, Você vai se afastando de pessoas queridas, São coisas muito simples, É que eu confessei a minha experiência, Tenho outras muitas, De coisas muito simples, Porque Deus é muito simples, Ele vai trabalhando conosco nas coisas do dia a dia, Nas coisas simples do dia a dia, Nas disposições que nós vamos tendo, Está na hora de você subir na sua árvore, E meu irmão, Ao subir na árvore e ver Jesus, Nós precisamos nos arrepender, Encontro com Jesus, Mais arrependimento, É igual a transformação de vida, Um coração arrependido, Como o de Zaqueu, Zaqueu fala para Jesus, Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor a metade dos meus bens darei aos pobres, E se prejudiquei alguém, Vou devolver quatro vezes mais, Zaqueu era um homem muito rico, Muito rico diz a palavra de Deus, Mas Zaqueu ao encontrar-se com Jesus, Ele se arrepende, E o arrependimento gera nele, Uma postura de devolver aquilo que ele achou que foi desonesto, Nós precisamos nos arrepender, E para nós nos arrependermos, Nós temos que viver, Temos que deixar para trás, As nossas autossuficiências, A nossa arrogância, Acharmos que estamos sempre certos, Em tudo que nós fazemos o tempo todo, Para nós nos arrependermos, É preciso ter um coração humilde, Como está a sua vida de confissão, Não, eu não preciso me confessar, Eu não tenho pecado, É uma coisinha que, Faça um exame de consciência apurado, Eu estou desde semana passada, Incomodado para fazer um bom exame de consciência, Essa semana, se Deus quiser, Eu vou fazer, Para procurar o confessionário, Ah, mas eu não matei ninguém, Eu não roubei, Eu não adulterei, Você leu os dez mandamentos, Pois é, mas e no seu dia a dia? E nas coisas simples, Que você no fundo sabe, Que está se afastando do Senhor, Se já faz anos, Que você não se confessa, Você que nos ouve agora, No seu carro, Faz anos, Que você não se confessa, Anos, Mas você sabe o que é a confissão, A salvação está batendo na sua porta hoje, Está na hora de você procurar o sacerdote, Antes, se prepare bem, Se prepare com sinceridade, Peça ao Senhor esse coração arrependido, Esse coração contrito, Deixe que o Senhor gere em você, Essa condição, Essa condição de arrependimento, E peça a Ele, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a Ti, Porque o Senhor é o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Se você pode, Feche os seus olhos agora, Se você está dirigindo, E pode, Imposta o seu carro aí agora, Se você não pode, Porque está na direção, Continue dirigindo, Mas o Senhor quer te visitar, Nesta manhã, Peça a Ele, Senhor, Entra na minha casa, Na casa que sou eu, Entra na minha vida, Senhor, Mexe com as estruturas, Que precisam ser movidas, Que precisam ser mexidas, Senhor, Me convence, Que eu preciso reconhecer, As coisas erradas, Que eu tenho feito, Mas me ajuda, Senhor, A ver aonde eu não estou vendo, Eu não quero continuar, Indo na direção da maldição, Eu quero o caminho da bênção, Eu quero reconhecer, Eu quero te ver, Eu quero me arrepender, Senhor, Eu estou pedindo agora, Uma unção de arrependimento, Para tantos, Tantos, Para milhares de pessoas, Que nos escutam, E nos veem agora, Um arrependimento, Daquilo que não tem ido, Na direção correta, Da vida de cada um, Um arrependo, Que vai levar, A confissão, Um arrependimento, Que vai levar, A reconciliação, A reconciliação, Você, Filho, Que está brigado, Com o seu pai, Você que disse, Eu odeio o meu pai, O Senhor, O Senhor está te chamando hoje, A mudar o rumo, Da tua vida, A perdoar o teu pai, A abraçar o teu pai, O mais beneficiado, Disso, Vai ser você, Vai, Ah, Mas o meu pai, Não merece, Mas você, Você vai ser beneficiado, Por esse perdão, Que você vai liberar, Deixe que o Senhor, Entre na tua casa hoje, E realize uma obra, De transformação, Senhor, Entra na nossa vida, De cheio, Senhor, Retoma junto conosco, O relaxamento, Que nós estamos, Na nossa vida, Com Deus, De não nos aproximarmos, Dele, Seja para a leitura, Da palavra, Seja na oração, Do santo texto, Seja em alguma, Prática, De oração, Que nós podemos fazer, Mas não fazemos, Porque ocupamos, Todo o nosso dia, Enchemos, Todo o nosso dia, De coisas, E no final deles, Não conseguimos dar nada, A esse que quer, Entrar na nossa casa, A esse que quer, Entrar na nossa vida, Jesus, Mexe com essas estruturas, Sara, As feridas, Que precisam, Ser saradas, No dia de hoje, Vai aonde, Nós não podemos, Ir, Vai aonde, A mão humana, Não pode ir, E faz uma obra, De restauração, Restaura a fé, De muitos, Estes dias, Uma mulher, Pegou a medalha, Das duas cruzes, E disse, Essa medalhinha, Que ele usava, O homem, Estava morto, E ressuscitou, Jesus, Restaura a fé, Do teu povo, Restaura a fé, Desses meus irmãos, Irmãs, Que hoje nos veem, Faz com que eles, Acreditem, Que o Senhor, Pode transformar, As vidas, Deles, Seja lá, A condição, Que você esteja, Seja lá, A condição, Que você esteja, Se você estiver, No fundo do poço, Nos vícios, Se você estiver, Até mesmo, Se prostituindo, O Senhor, Ele quer chegar, Até você hoje, Porque ele, Te ama, Mas você, Precisa dizer, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Essa primeira disposição, Como o Zaqueu, Nos ensinou hoje, Precisa ser sua, Precisa ser minha, Para que ao longo, Da nossa vida, Nós possamos, Ir nos encontrando, Com ele, Senhor Jesus, Uma visita, Íntima, É o que eu te peço, Nesta manhã, Que essa pessoa, Que há muito tempo, Que há muito tempo, Não consegue sorrir, Tamanho, O peso, Que ela carrega, Da culpa, Essa manhã, Ela volta a sorrir, Essa manhã, O dom da alegria, Chega até você, Mas só chega, Porque você, Abriu o seu coração, E disse, Entra na minha vida, Mexe com minhas estruturas, Meus irmãos, Quando nós pedimos isso, Nós corremos o risco, De sair do nosso comodismo, E entrar, Entrar na dinâmica, Na dinâmica do reino, Que vai, Todos os dias, Nos burilando, Nos esmerilhando, Para sermos melhores, Um homem, Uma mulher de Deus, Não deixará, De ter dificuldades, Não deixará, De ter lutas, Não deixará, De ter problemas, Mas será, Uma pessoa, Transformada, Uma pessoa, Que consegue, Reagir, Uma pessoa, Que consegue, Subir na árvore, Se for preciso, Entra Senhor, Na minha casa, Entra Senhor, Na minha vida, No dia de hoje, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Mexe com minhas estruturas, Sara todas as feridas, Me ensina a ter santidade, Quero amar somente a Ti, Porque o Senhor, É o meu bem maior, Faz um milagre em mim, Meus irmãos, Não existe lugar, Que fique da mesma forma, Depois que Jesus passa, Jesus passou, Na sua vida hoje, Agora é com você, Coragem, Coragem, Que Deus lhe abençoe, Na nossa vida, E no nosso caminho, De transformação, Essa palavra, Que o Fábio profetizou no começo, Dizendo que hoje, Seria um dia de transformação, Eu tomei posse dessa palavra, Na minha vida, Fui aqui colocando diante do Senhor, As pessoas, Que eu rezo, Que eu intercedo, Para que sejam transformadas, Mas o Senhor me dizia, Que muito mais, Do que o que eu acho, Que eu penso, Que Ele sabe, Então convido você agora, Nesse momento, A dar este passo, De humildade, Muitas vezes, Nós apresentamos ao Senhor, A nossa visão, Como nós vemos, Como nós enxergamos, Mas submete isso agora, Ao Senhor, Para que Ele transforme, Aquilo que Ele sabe, Que precisa ser transformado, Seja você, Sejam as pessoas, Pelas quais você reza, Porque as vezes, Nós queremos, O nosso mundinho perfeito, Do jeito que a gente, Sonha, Mas Deus sabe, O que é o melhor, Meu irmão, Deixa o seu coração, Ser transformado, A começar disso, Que não seja, Como eu quero o Senhor, Mas como o Senhor quer, Como o Senhor deseja, O Senhor quis transformar, O coração de Zaqueu, E quis que fosse, Daquela forma, O Senhor tinha um plano, Para Zaqueu, Como o Senhor tem um plano, Para mim, Para cada um de nós, Aqui, Meus irmãos e minhas irmãs, Como Deus tem um plano, Para você, Que está agora, Conosco, Nesta oração, Em línguas, Vamos permitir, Que o Senhor, Realize a obra, Que Ele quer, Realizar em nós, Tenha coragem, De abrir mão, Do seu jeito, De pensar, E ouso dizer, Do seu jeito, De julgar, As situações, Vem Senhor, Vem em nosso socorro, Senhor, Nós nos submetemos, A Ti Senhor, Nós nos confiamos, A Ti Senhor, E inteiramente, Senhor, O nosso intelecto, As nossas emoções, Os nossos preconceitos, Tudo aquilo, Que nós trazemos, E que está entranhado, Sim Senhor, Na nossa história, Do nosso jeito, De ver, De pensar, De agir, Nós submetemos, A Ti Senhor, Transforma Senhor, Tudo que precisa, Ser transformado, Senhor, Nós submetemos, A Ti Senhor, E esse Deus, Maravilhoso, Que veio hoje, Com a sua palavra, Eu amo essa história, De Zaqueu, Porque, É quase o filho pródigo, Né? Era terrível, Mas, Teve o seu encontro, Com Deus, Subiu na árvore, Então, Eu não sei, De que forma, Essa palavra, Encontra você, Nessa manhã, Que condições, Está a sua vida, Pode ser que você, Esteja assim, Escangalhado, Né? Igual, Paglió, Escangalhado, Né? Porque a vida, Estava muito dura, Para você, Mas pode ser, Que você esteja na igreja, Assim como nós aqui, A palavra, É para todos nós, Então, Se observe, Olha aí, Na sua vida, O que que, Está desajustado, Mas, Faça como Zaqueu, Suba, Suba na árvore, O que que é essa árvore, Né? Esse momentinho, De oração agora, Aproveita esse minutinho, De oração, E diga para o Senhor, As situações concretas, Que você observa, Olha, Preciso aqui, Senhor, É nessa situação, Ó, Vem me ajudar, Com o marido, Com os filhos, Na família, No trabalho, Onde é? Qual esse relacionamento, No relacionamento, Numa situação em particular, O Senhor escuta a sua oração, Foi a chegada, A subida a Jerusalém, Teve o encontro de Jesus com o pecador, Jesus encontrou o pecador, Ele estava indo para nos salvar, Encontra Zaqueu, Ele encontra você agora, E eu agradeço a Deus por esse momento, Porque Deus se utiliza de todos os momentos, Porque Ele quer nos salvar, E agora Ele para, Nos para um momentinho, Para que a gente se encontre com Ele, E esse encontro pode ser o encontro da sua vida, Você que está acompanhando agora, Há poucos dias, A programação da canção nova, E se encantou, Ficou, E agora está rezando, É a primeira vez que você está rezando, É isso mesmo, A oração ao ritmo da vida, Vai se encontrando com o Senhor, E essa conversa direta, De filho para pai, Jesus, Tu és o meu Senhor, Eu preciso que o Senhor entre nessa situação concreta da minha vida, Obrigada Senhor, Porque o Senhor escuta agora, A oração de uma avó, Que cuida dos seus netos, Você avó, Que cuida dos netos, E que está duro, Está duro, A situação está difícil, Mas o Senhor agora consola, O seu coração, Te dá força necessária, Para começar esse dia, Você escolheu o caminho certo, Escolheu a hora certa, Para rezar, Escolheu o Senhor, Mas também o Senhor, Chega numa grande cidade, Você que trabalha agora, E no escritório, Mesmo em meio aos acontecimentos, Nas suas responsabilidades, Um minutinho que você teve, Você pegou, E está ouvindo agora, Essa oração, E você tem essa oportunidade, De entregar, Aquilo que é difícil, Para você, O Senhor me mostra um carro, Um acidente, E uma briga familiar, Não sei o que significa isso, Para você, Um carro, Um acidente, Uma briga familiar, Que desestruturou, A sua família, O Senhor visita agora, Você para organizar, Tudo isso, Para colocar as coisas em ordem, O Senhor vai recuperando, Recuperando a sua saúde, Enquanto você vai se recuperando, Você vai colocando as coisas em ordem, Você vai ter coragem, Enfrentar a situação, De conversar, Se for preciso, De resolver, Se for algum pagamento, Que você precisa fazer, Você vai conversar, Vai combinar, Vai dividir, Mas você vai enfrentar, A sua vida, O Senhor convida, A todos nós, A enfrentamentos, Nós começamos, Com a palavra aqui, Que a nossa equipe, Que separou, Do meu livro, Esperança, Cadê você? Uma vida, Costuma roubar, Algumas coisas, Da nossa vida, Costuma roubar, A nossa esperança, É não entender, O que a gente está vivendo, As vezes a gente está, Tão agitado, Tão agitado, Que a gente não consegue entender, Aí começa a atropelar, Vai fazendo, Vai fazendo, Vai fazendo, Vai fazendo, Calma, O Senhor vai acalmando, Vai fazendo você, Ter coragem, De enfrentar, Porque você pode, Estar fugindo, Das situações, E fugir, Meu filho, Minha filha, Meu irmão, Minha irmã, Val, É assim, Se a gente quiser fugir, O problema vem junto, Vamos ter que encarar, Mas com a graça de Deus, A gente vai conseguir, Com a graça de Deus, A gente vai conseguir, Obrigada, viu Fábio, Por esta palavra, Mexe com as minhas estruturas, Mexe com as minhas estruturas, Mexe com as minhas estruturas, Mexe com as minhas todo dia, E eu fui escrevendo, Fui fazendo aqui também, Meu estudo, E na palavra diz, Que Zaqueu era chefe, Era publicano, E era rico, Mas ele era limitado, Ele era baixinho, Ele não conseguia ver Jesus, Porque ele era baixinho, Tinha uma multidão, Então as vezes, Os nossos recursos, Só não bastam, E mesmo sendo rico, Mesmo sendo publicano, Mesmo sendo chefe, Não é o suficiente, Para ver Jesus, Então as vezes, A gente tem que, Driblar a nossa limitação, Não é? Ele teve que correr na frente, Então as vezes, Para a gente ver Jesus, Precisa de esforço, Paulo, Guardar de madrugada, Opa, Põe despertador aí, Paulo, Subindo esse couro, É oração, É você driblar, Você fala, Eu tenho muito sono, Arruma um horário, Dribla a sua limitação, Mas queira ver Jesus, Porque se você demonstrar, Esse esforço, Nossa, Deus faz a parte dele, E a salvação entra, Não é? Ele é fiel, Que lindo demais, Quero agradecer, A tanta gente linda, Gente da família Canção Nova, Que faz com que, Essa palavra podia ter ficado aqui, Entre nós, Irmãos da comunidade, Mas chegou, A tantos lugares do Brasil, E do mundo afora, Graças a você, Que é sócio Canção Nova, Então muitíssimo obrigada, O povo de Deus está aqui, Agradecendo a participação, Então Deus lhe pague, A tanta gente, Inclusive o Rodrigo, Ele disse assim, Val, Minha mãe completou 70 anos, E ela fez o Pixidade, Para ajudar a Canção Nova, Nessa missão de evangelizar, É a dona Judite, Eles são lá de Duque de Caxias, Ah, Eu acho que ela é costureira, Paula, Costureira igual a mãe, Vou mostrar essa fotinho, Porque o bolo dela, Eu vi que tem uns botões, Umas agulhas, E ela está com um vestido lindo, Dona Judite, Está elegante, Nossa, Amei esse bolo aí, Não está lindo demais, Obrigada, Mas eu estou com fome, Come uma rosquinha aí, Paula Guimarães, A gente vai pegar as rosquinhas aqui, Olha, Mas aqui, Tem uma fofurice, Ela disse assim, Arrumadinho para a missa de domingo, Eu e o Emanuel, De oito meses, Deixa eu ver, A mamãe já deixou ele prontinho, Foi no domingo passado, Isso mesmo, Família Missa, Ai, Que belezinha, Está com o bode, Eu chamo de clássico, Nossa, Nós na missa desfilando, Nossa, Coisa mais linda, Mais pouca, A gente que é mãe adora, Adora enfeitar, E por falar nisso, Gente, Fica a dica, Viu, Diretor, Amanhã é dia internacional das mulheres, Bota aí, Porque a gente está falando de fofurice, E amanhã, Então, A gente que comanda, O pedaço, Amanhã, A gente que comanda, O diretor, Se puder colocar na tela, O banner lá, Da loja.cancionova.com, Que é amadíssima, Do nosso querido Fábio, É a Ju, Que está divulgando, Todo um especial, De materiais de evangelização, Para mulheres, O especial das mulheres, Na loja, Na loja, Canção Nova, Se der tempo, A gente tenta colocar para vocês, Loja.cancionova.com, Tem materiais, Olha lá, Eu amo a loja Canção Nova, Eu amo, O que será que ama essa loja? Está linda, A Ju, Como sempre, Um convite para todos, Irem conhecer os materiais, De evangelização, Voltar para a mulher, Posso indicar uma coisa de graça? De graça, Claro, E que vai fazer bem, Que eu conheci a história de Zaqueu, Na palestra do Padre Léo, E está no Canção Nova Play, Eu fiz pesquisa aqui, Zaqueu queria ver Jesus, Põe lá, Zaqueu queria ver Jesus, No Canção Nova Play, No Youtube, Tá? E dá uma escutada, Na história do Zaqueu, Que o Fábio, Aqui a gente tem pouco tempo, O Padre Léo, Gente, Uma figura, Zaqueu, Zaqueu, Desce daí, Você vai amar, E, Val, Oi, É um trabalho de evangelização, Nosso da Canção Nova, Colocar os materiais de evangelização, Disponíveis também, Gratuitamente, Exato, Então no Youtube, É lá, É lá, Você quer acompanhar, Está disponível, Para você, Quando está fazendo uma tarefa, Está trabalhando, Está dirigindo, Aproveite, Deixa eu contar testemunho, Porque a Canção Nova, Muda a vida, De todos nós, A começar da minha, Talvez você possa dizer, A minha também, Val, E é uma pessoa, Que ela pediu para não identificar, Mas ela também, Teve a vida dela transformada, Olá, Bom dia, Sorrindo para a vida, Eu sou de Minas Gerais, Estou passando aqui, Para contar o milagre, Que Deus fez na minha vida, E para agradecer a vocês, Por esse programa de evangelização, Tão abençoado, Através da Rádio Canção Nova, Que eu conheci vocês, Hoje eu acompanho, Todos os dias, Foi uma benção na minha vida, Através da minha mãe, Ela que me disse, Liga a Rádio Canção Nova, E assim eu fiz, Eu não conhecia, O programa de vocês ainda, Mas depois, Que eu comecei a assistir, Tudo começou a mudar, Daí para frente, Deus foi me moldando, E eu comecei a buscar, Ser uma pessoa melhor, Uma pessoa de Deus, Val, Todos os anos, Passados da minha vida, Eu estava num pecado, Mas eram momentos de pecados, Terríveis, Eu caminhava para o mal, Eu tentava sair, Mas não conseguia, Era algo que me cercava, Várias vezes eu fraquejei, Todas as vezes que eu cometia o pecado, Eu me arrependia, Por ter cometido, Era assim, Mas me faltava força, E fé, Eu achava que eu nunca, Ia conseguir sair desse pecado, Desse erro, Mas Jesus, Tem jeito para tudo, Ele pode realizar tudo, Porque ele é o Deus do impossível, Ela disse, Através da canção nova, Eu pude ser moldada pelo Espírito Santo, Comecei a assistir o programa, Acompanhar as leituras diárias, Ler a Bíblia, E a minha fé foi só aumentando, Pela graça de Deus, Graças a Deus, Eu fui transformada, E hoje sou uma pessoa nova, Abençoada, Liberta por Jesus, Agradeço a Deus, Porque ele me libertou, No momento que eu mais precisava, E hoje eu agradeço a vocês, Também pela evangelização na minha vida, Que foi essencial, Transmitiu afeto a mim, E eu amo sorrindo para a vida, Amo a canção nova, E eu posso dizer, Sou nova criatura, E ela disse o que? É por isso, Que eu ajudo a canção nova, Coisa linda, Foi fazendo a experiência, Que o Fábio convidou muitos hoje, A fazer pela primeira vez, De ir entregando a sua vida, E Deus vai transformando, Esse Deus é maravilhoso, Maravilhoso, Você que tem seu testemunho, Manda para cá, Como é que é o endereço? Gente, estou esperando por vocês, O e-mail é, Sorrindo para a vida, Arroba canção nova, Com, Sorrindo para a vida, Arroba canção nova, Com, Te espero, Envie o seu testemunho para nós, Coisa boa, Vamos atualizar a família canção nova, Do resultado? Vamos lá, Ó, Nós vamos ficar felizes, Olha, Todo mundo feliz, Que bênção, Acabei de receber a notícia aqui, Vamos mostrar na tela, Para a família canção nova, O projeto da Emi Almas, Chegamos, Aos 19%, Graças a Deus, Subimos 6, Val, De ontem, Para hoje, Alcançamos a meta diária, A meta diária, Graças a Deus, Está faltando 81%, O Fabão, Tem 19 dias úteis, Esse mês, Mas a gente tem que pegar firme, Porque é 4,2% ao dia, Se a gente cumprir todo dia, Né, Fábio? Exatamente, Se a gente superar todos os dias, Como superou hoje, Nós vamos chegar antes, Na reta final, Nossa, Se a gente cumprir todo dia, Para a gente chegar antes, Já fez o show? 6% ao dia? Dia 20? Não cabe 2 a mais, Porque a meta diária, O Sapa vai vir com a plaquinha, Se eu já sabia, Não, O Sapa é otimista, Ele é realista, Mas é muito otimista, É bom, Cheio de esperança, Cheio de esperança, E nós somos assim também, Nós somos de confiança, Mas a gente sempre gosta de lembrar, Porque a nossa cabeça, Às vezes a gente gosta da obra, Quer ajudar, Mas esquece, Tem tanta coisa para fazer, A gente acaba escolhendo Várias outras situações, Quero agradecer a todos os sócios, Que não esquecem da Canção Nova, Deixar lá separadinho já, Muitos optaram pela forma Do boleto bancário, E ajudam a Canção Nova Pelo boleto bancário, Mas sócio Canção Nova ou não, Querendo ajudar, Tem várias formas de você ajudar, Aqui, Esse é o boleto Que eu estou mostrando aqui pela TV, Em cima do boleto tem a chave Pix, Que agora está todo mundo Pegando Pix, É verdade, Ontem eu paguei pipoca no Pix, Eu falei, Poxa vida, Se o pipoqueiro está com Pix, Um beijo para eles, Aliás, Ela falou que assiste, Estou indo para a vida, Nossa, Então um beijo, Um beijo para todo mundo, Acompanhando a Canção Nova, Olha só, Você que é sócio, Mesmo que você fale assim, Val, Estou meio ocupado, Meu boleto está aqui, Aliás, Tem uma pessoa que acabou De preencher novo sócio, Mas você está, Eu estou ocupada, Não consigo ir à agência bancária, Para fazer a contribuição, Você pode, Mesmo sendo sócio, Contribuir pelo Pix, A gente pelo teu CPF, Vamos identificar que é você, Então, Pix.doação, Arroba, Canção Nova, Ponto com, Pix.doação, Arroba, Canção Nova, Ponto com, Faça aí a sua doação, Paula, Chegando nova sócia aqui, Para ajudar a Canção Nova, Ela colocou aqui, É professora, Ela é, Deixa eu ver aqui a cidade, Campos dos Goitacazes, A Elizabeth Peçanha, Elizabeth, Ela já mandou aqui, A ficha dela, Ela mesma preencheu, A ficha aqui, Para eu deixar lá, No Clube da Evangelização, E deixou já, A primeira contribuição, No valor de 50 reais, Deus lhe pague, Muitíssimo obrigada, Por ajudar a Canção Nova. Muito, Muito bonita a sua camiseta, Viu Val, Gostei, Viu? Que linda, Jesus eu confio em vós, Lançamento, Lançamento, Está lá na loja, Loja.cansaonova.com, Você aproveita todas, As novidades ali da loja, Fabão, Obrigada pela sua presença, Eu que agradeço, Deus abençoe, Deus abençoe sua missão, Amém, Beijão aí na família, Coisa boa, Ô Márcio, Valeu também, Vamos juntos, Vamos juntos, E vamos juntos, Para a Terra Santa, E eu vou dar a mão, Para vocês, Para eu não me perder lá, Deve, Para ter história, Para contar, Quem for com a gente, Vai ter história para contar, Liga para a obra de Maria, 12, 3, 8, 6, 20, 50 e, 5, 5, 12, 3, 1, 8, 6, 20, 55, 55, Ópera de Maria, Sapo, Valeu, Até amanhã, Se Deus quiser, Vamos Sapo, Música? Vamos, Tá bom gente, Um abraço, Essa palavra que transformou, A nossa vida, Nesse dia de hoje, Sua palavra, Me transforma, É a luz do meu viver, Meu Deus vivo que eu amo, Me dá forças pra viver, Sua palavra me transforma, É a luz do meu viver, Música? 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 Música?